O Israel Espíndola está na Casa do Trabalhador e chega agora então às 7 horas e 16 minutos com as vagas de emprego disponíveis aí para esta terça-feira na Casa do Trabalhador. Atenção você que está à procura de emprego, né? Vamos saber agora então das vagas para hoje. Israel, é com você. Agora sim, né? Estabelecemos a nossa comunicação. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Como eu estava dizendo, a Casa do Trabalhador aqui em Três Lagos oferta nesta terça-feira 116 oportunidades de emprego. Vamos lá, os destaques de algumas dessas profissões. Ajudante de carvoaria, desde a semana retrasada, esta vaga está aberta. São 20 oportunidades. Ajudante de obras, 15 oportunidades. Armador de ferragens na construção civil. Uma vaga, auxiliar, assistente administrativo. Duas vagas, auxiliar de cozinha. Uma vaga, auxiliar de mecânico diesel. Exceto veículos automotores. Dez vagas. Borracheiro, duas vagas. Carpinteiro, cinco vagas. Mecânico, dez vagas. Montador de equipamentos eletrônicos. Ontem eu falei dessa vaga, né? Estação de rádio, TV e equipamentos de radar. Seis vagas. Oficial de serviços gerais na manutenção, uma vaga. Pedreiro, dez vagas para pedreiro. São ofertadas nesta terça-feira. Soldador, quatro vagas. Torneiro mecânico, uma vaga. Lembrando que essas vagas, essas oportunidades, os candidatos devem fazer o seu agendamento através do aplicativo MS Contrata Mais, porque não tem mais o atendimento para aquela formação de fila, aglomeração aqui na Casa do Trabalhador. É uma forma de conter também a aglomeração diante deste cenário de pandemia que nós estamos vivendo. Então, você faz o download, ou melhor dizendo, baixa o aplicativo no seu celular ou no seu notebook e você fica por dentro de todas essas vagas e, é claro, você faz aí o seu agendamento. Lembrando sempre que quando vier aqui para a entrevista para se candidatar a uma dessas vagas, trazer seus documentos pessoais. RG, CPF e, claro, também aí a carteira de trabalho e os comprovantes aí da sua experiência. 116 oportunidades de emprego nesta terça-feira, viu, Ana? Volto com você.